Oi gente, hoje a gente vai conversar sobre como esfumar a sombra, como fazer um bom esfumado, o que você precisa, disso tudo. Então assim, para começar tem uma coisa que vocês precisam saber, primer, ou seja, um produto que a gente usa antes da sombra para fixar a sombra, ele pode ajudar a gente a esfumar ou ele pode atrapalhar tudo. Como assim? É sempre importante que você aplique nessa área aqui base e pó, isso vai ajudar muito na hora de esfumar. Mas se o seu primer ele é assim, tipo esse estilo da Contém um Grama, eu acho que a Colossi também tem, esse estilo fixador de glitter, que geralmente é em bastãozinho e ele é bem durinho. Isso daqui é terrível para esfumar, porque na verdade ele gruda a sombra, ele gruda o pigmento, ele gruda o glitter. E ele não é fácil de esfumar, porque ele gruda e daí você não consegue espalhar. Já se você usar um primer tipo esse aqui do Boticário, que é o potencializador de sombras, aquele primer potion da Urban Decay, ou então aquele da Mary Kay, da Too Faced, que eles vêm assim, em um potinho que são líquidos, tá vendo? E você aplica ele e ele seca no olho. Isso torna mais fácil para você esfumar a sombra, porque como ele vai secar, ele não vai te dar aquela textura pegajosa, que esse aqui te dá. E quanto mais sequinho, mais fácil de esfumar. Então se você é daquelas que morre de dificuldade para esfumar a sombra, nem passa primer, passa pó. Porque o pó ele vai criar um ambiente aqui perfeito para você conseguir esfumar com perfeição. Então eu vou aplicar esse aqui do Boticário, porque ele vai me ajudar a esfumar. E ele vai também dar uma fixada na sombra, uma potencializada na cor, ó. Apliquei um pouquinho, espalho. E ele não deixa a minha pele pegajosa, tá vendo? Como o da Contenho Grama deixaria. Agora uma outra coisa que vocês precisam aprender, que seria sobre o tipo do pincel. Nesse olho eu vou ensinar como fazer com o pincel, e nesse aqui a gente vai fazer com o dedo. Mas eu vou falar do pincel agora. Então existem dois tipos de pincéis, basicamente. Existe o pincel de aplicar sombra, que ele na verdade é assim, olha. As cerdas dele são bem firmes, e ele é bem denso, tá vendo? Ele é bem firme. Esse pincel aqui, ele é excelente para aplicar pigmento, sombra, glitter, tudo. Porque você coloca a cor na pálpebra, e não esfuma nada. Já esse tipo de pincel aqui, olha, ele não é denso. Tá vendo, ó, quando eu aperto, somem as cerdas. Porque ele é mais volumoso, ele é mais cheinho, ele é mais macio que o outro. Esse aqui é um pincel excelente para esfumar. Porque na hora de você aplicar a cor, já não aplica tanto, porque olha só como ele é macio. Mas na hora de esfumar, ele é perfeito. Então, o pincel de aplicar, ele é super mais durinho. E o pincel de esfumar, ele é mais macio. Agora, sobre o formato dele. Tem muita gente que acha que ele tem que ser um pincel redondo. Não, não tem. Ele pode ser de qualquer tamanho. Esse aqui é nacional, é o Marco Boni. Tá vendo? É um pincelzinho da Marco Boni. Ele é ótimo para esfumar. A Sigma também tem um, que é o E25, que é um blending brush. Mas a Sigma tem uns 15 pincéis de esfumar, que esse é o redondinho, tá vendo? Você vai achar menores assim, olha, pontudinhos, mas que também servem para esfumar, porque ele é macio. Tem uma infinidade. Tem esse daqui também, que eu gosto muito. Esse daqui também é da Sigma. Eu não sei o número dele, atualmente, porque mudou a numeração. Mas ele é chanfrado, tá vendo? Mas ele é molinho. Tá todo sujo, tadinho. Ele é molinho, então ele vai servir para esfumar perfeitamente. Entendeu? Então o que vai definir se um pincel é bom para esfumar ou não, não é o formato. É se ele é macio e vai fazer esse movimento aqui, ó. Pra lá, pra um lado e pro outro. Que esse daqui já não faria tão bem. Tá vendo como ele agarraria e levaria a pele? Então um bom pincel de esfumar, ele é macio e fofinho. Não importa o formato. E o mercado nacional tem sim pincéis de esfumar. Esse mesmo do Boticário, daquela coleção antiga, ele aplica sombra muito bem e esfuma muito bem. Então o pincel perfeito de esfumar é um pincel macio e fofinho. Procura e vê qual tamanho é melhor pra você. Com certeza você vai achar no mercado brasileiro sim, mas não tem nada de errado em você investir num pincel importado. Aí é você que sabe. Então, pra esse tutorial eu vou usar um duo da arte, que é bem baratinho, você acha em qualquer farmácia. Que é a cor 2, que ela tem um preto e um cinza. Esfumar é o ato de misturar a sombra. Tanto faz se vai ser misturar com a cor da pele, ou se vai ser misturar tipo duas cores, tipo cinza e o preto. Daí você vai esfumar uma cor na outra, você vai estar misturando o preto no cinza. Tanto faz. Esfumar é o ato de misturar a cor da sombra. Não importa onde você vai estar misturando essa sombra, se é pra ela desaparecer da bordinha, se é pra misturar com outra cor. Não importa. Todos eles são esfumar. Daí você pode usar um pincel igual aquele que eu falei pra você aplicar. Mas se você é iniciante, eu aconselho você a aplicar mesmo com um pincel de esfumar. Porque a cor vai ficar menos intensa, vai ficar mais clarinha. E isso vai ajudar você a pesar na hora. Eu vou aplicar com esse pincel aqui a sombra preta desse duo. Não é só com sombra preta, esfumar também, tá? Eu tô usando a preta porque vai ser a cor que vai melhor dar pra vocês verem o resultado no vídeo. Daí você viu aqui como a borda ela está dura e feia. E isso daqui é um efeito feio que a gente não quer. E não importa o quanto eu passe esse pincel, a borda ela não fica bonita. Ele só espalha mais sombra pra todos os lados. Então eu vou pegar um pincel macio, vou pegar aquele do Marco Boni Nacional. E eu vou começar a passar ele de um lado pro outro, de um lado pro outro. Você pode fazer com movimentos de vai e vem, circulares, ó. Depende do efeito que você quer e com o tempo você vai ver a diferença. Olha só a bordinha dela. Tá vendo como tá misturando com a cor da pele? Isso daqui é o esfumar. Agora vocês vão notar que eu peguei e eu esfumei a borda da sombra preta só com o pincel limpo. Mas o que a gente poderia fazer aqui é pegar uma sombra de uma outra cor. No caso eu vou usar uma meio da cor da minha pele, ó. Que é essa daqui que ela é da NYX. Eu não sei o nome dela. Que eu depotei ela. E eu vou pegar uma cor mais clara ou da cor que vocês quiserem. E eu vou aplicar na borda dessa sombra, esfumando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Ou então em movimentos circulares, ó. E aí eu vou tá esfumando, ou seja, misturando essas duas cores pra criar um degradê perfeito. Então isso seria um look esfumado. Eu poderia, no caso também, adicionar aquele cinza. Aqui, ó, no cantinho interno. Vamos fazer isso pra eu mostrar pra vocês, ó. O cinza, eu vou pegar aquele nosso pincel de aplicar sombra. E eu vou aplicar aqui no cantinho. Viu o efeito que deu? Tá uma cor cinza aqui e o preto aqui. Daí o que eu vou fazer agora? Pego o nosso pincel, esfumar e vou pra um lado, pro outro, pra um lado e pro outro. Porque o que eu quero é criar um degradê. Entenderam o que é esfumar? É misturar a sombra. Seja sozinha, seja com outra cor, seja no côncavo, seja em outro lugar, qualquer coisa. Tudo que envolve misturar a sombra é, na verdade, esfumar. Agora eu vou ensinar vocês a fazer isso com o dedo. Não fica tão perfeito quanto fazer no pincel. Mas dá pra fazer também. Eu aconselho vocês a usarem o dedo da Aliança. Que é esse dedinho aqui. Porque ele é mais suave. E ele não vai... A gente não tem tanta força nesse dedo. Então ele é mais fácil de você fazer aqui e de ficar mais suave a maquiagem. Mas você pode usar qualquer dedo que você sinta à vontade. Então eu vou com o meu dedo. Vou pegar a sombra. E primeiro eu vou aplicar a sombra. Então eu vou aplicando com batidinhas. E daí conforme eu vou aplicando, eu vou esfregando de um lado pro outro. Aí quando você achar que já tá mais ou menos bom, você vai com o dedo limpo. E tentando esfumar o look. Daí você vai aplicando com o dedinho no lar e esfumando com qualquer outro dedo que você preferir. Ou use os seus dedos da forma que você preferir. Ó. Daí eu vou com o outro dedo, esfumando de leve. Daí vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro olho. Vou pegar aquela sombra mais clarinha da NYX com o dedinho limpo. Ó. E vou aplicar aqui pra esfumar a cor junta. Ó. Viu? Agora eu vou pegar um outro dedo, por exemplo, o mindinho. Vou pegar aquela sombra cinza. E vou aplicar aqui dentro. Ó. Aplicou. Vou esfumar com o outro dedinho limpo. Viu? Então não tem mistério. Esfumar é espalhar a sombra. Você pode fazer com o pincel, como eu ensinei. Ou se preferir, usando os dedos. O resultado é basicamente o mesmo. Eu tenho que admitir que com o pincel é mais fácil. Você agrede menos a pele. E eu acho que o esfumado fica mais bonito. Mas dá pra fazer sem o pincel, com certeza. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e aprenderam a esfumar, me deem um joinha. Que eu agradeço e fico muito feliz quando eu chego aqui no vídeo e tenho um monte de joinha. Se você tem alguma dúvida ou algum pedido a fazer, deixe aqui embaixo na caixinha de comentários o seu pedido. E se você fez uma pergunta e eu não te respondi, não fica chateada comigo. É porque o YouTube às vezes me sacaneia e não me manda as atualizações. Então faz assim. Me adiciona no Twitter. Arroba K-A-H-B-A-K. Kabak. E me faz a pergunta por lá. Porque lá com certeza eu vou ver e eu vou te responder. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.